A ilha de Creta prepara-se para acolher 700 imigrantes clandestinos resgatados a bordo de um cargueiro pela Marinha Grega quando tentavam chegar à Europa. A Cruz Vermelha, com a colaboração de voluntários e das autoridades locais, preparou abrigos temporários na cidade portuária de Hierapetra. Nikos Nestorakis, que coordena a equipa de voluntários, explica que a principal preocupação é oferecer assistência básica, fazer o registro dos imigrantes e encontrar rapidamente um sítio onde possam ficar com as melhores condições possíveis. Numa fase inicial, os 700 ocupantes do navio serão instalados num ginásio. O cargueiro Baris, com bandeira das Ilhas Kiribati, na Micronésia, sofreu uma avaria mecânica na terça-feira a cerca de 30 milhas náuticas de Creta. Tal como Itália e Espanha, a Grécia é uma porta de entrada para a Europa para imigrantes de África, do Médio Oriente e do subcontinente indiano.